Eu vou botar tudo. Tá bom. Aqui. Eu começo. Um, três. Quanto que tá fazendo? Vai. Comecei bom com três. Um, duas, duas, nem uma, duas. Vou botar aí. Não tô ganhando. Vou receber. Cuidado. Vamos ver. Um, dois. São dois? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. A minha não ganha. De novo? De novo? Quer uma regra? Quero. Tá bom. O rapaz tá saindo? O rapaz ganhou aí. Deu. Agora. Aposta? Agora. Tudo. Tudo. Tudo.